Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vem em 1 vs 1, Yucatan Um jogador de nível 750, mas mongols contra unos, civilização é escolha galera, fui mongol, ele foi unos Então cada um na sua escolha galera, eu prefiro arriscar porque nós temos aqui muitos boards Quando o adversário ele escolhe civilização, a escolha, eu tenho o direito de escolher aquilo que eu bem entender Então vamos lá, conferir galera o que vai suceder nesse jogo, qual vai ser a postura dos dois jogadores na estratégia em Yucatan Vamos aqui pessoal, fazendo o desenvolvimento inicial, é um mapa que tem muito recurso galera, para mongols Vale bastante a pena galera, arriscar até fastcast com mongols aqui nesse mapa Vamos aqui fazendo então pessoal, exploração, tem que pegar aqui os perus no caso Beleza, eu vou ter que andar definindo galera, então qual postura de jogo, porque depende muito do mapa Às vezes o mapa é muito fechado, dificulta a aplicação da estratégia, mesmo que seja ofensiva galera Mongols é muito comum tentar um fastcast com CA's nesse tipo de mapa Eu posso tentar fazer skirmes, é uma possibilidade também, full skirm galera Skirm pick Mas como eu comentei, vai depender do desenho do meu mapa Se eu puder murar galera, torres Vamos analisar também o nível técnico do meu adversário Às vezes a gente tem nível de jogadores muito bons, nível 17,50, jogam muito bem Dão bastante trabalho, jogam até melhor galera que próprios 18 mais Vamos caçar galera então o meu primeiro boar A gente tem aqui galera, um lago bem interessante aqui pra cima Vamos conferir aqui, eu quero fazer toda a exploração bem detalhada do meu mapa A pontuação dele é muito boa, vai ser um bom jogo galera Bom adversário Vamos conferir galera aqui pra esse setor à direita Um parabOnredit� Vamos aqui conduzindo então, meu... Tem que ter cuidado com que meu borde ficou Tem que ter sempre cuidado com isso Sempre fica a dica Monitore todo o seu desenvolvimento econômico Aproveitar aqui galera então Bônus dos mongols Vou colocar o próximo view então ali agora Pra pegar pessoal Frutas Volto a localizar pessoal Boar Vou descer então o pessoal lá pra pegar Os dears Aproveitar e fazer uma coisa mais prática Vamos fazer galera então lá o meu mil Então lá meus outros dois boars Eu vou caçar galera então o meu segundo boar Meu mapa tá interessante até pra tentar fazer um fast castle Demongols É válida essa estratégia É um pouco complicada Mas se bem executada Tá valendo Vou localizar então pessoal A base do meu adversário Vou aqui fazer a caçada Vou pegar aqui galera Aproveitar aqui pra pegar o scout dele Vai me ajudar bastante isso Beleza Então ele já tem um problema galera no game E eu tô com outro Eu acabei caçando lá galera Vou perder Vou perder lá então O view Perdi o view Acontece Eu tive que focar a galera na caçada Perdi o view de graça Mas talvez eu tente galera fast castle A gente A gente corre riscos Logicamente Vou galera então fazer o seguinte Eu vou fazer um drush contra ele Já que ele perdeu o seu scout Eu vou tentar galera um drush Focando fast castle Pegar gold então lá E fazer a minha barraca Ficando fast castle Localizei lá galera Então o O board dele Mais dois perus Eu vou trazer galera pra minha base Tem o terceiro board ainda pra caçar Dois views aqui galera Vou fazer um drush bem firme contra ele Inclusive eu já vou aproveitar e fazer galera Mais um view aqui na madeira Vamos colocar aqui os Os militares fazer então galera De a sua retirada Tem o que fazer galera então Um mining camp Beleza Estou localizando lá galera então Os seus recursos Mandando caçar o próximo board Fazer galera um quarto milita Mandei caçar lá então Tem que cuidar Porque eu mandei caçar A galera é o meu próximo board Colocar mais um aqui na madeira Colocar essa galera com cinco militares Vamos já conduzir a galera pra lá Na verdade pra feudal Pega a pedra Pega a pedra galera Conduzir mais militares Vamos pegar aqui galera A pedra dele Vemm Sobonda Vemm Vemm A pedra Vemm Vemm Pega a pedra Vemm Pega que cai Pega a pedra O meu terceiro Vemm Bem Vemm Cぐ D por me Rose C Corey Vemm Bem Pega a pedra Ser Vamos Pega a pedra Quebrar ali, galera, a barraca dele. Dar um prejuízo financeiro ali pra ele. Vou ter que teupar, galera, esses milites aqui. Beleza. Vou pegar aqui, galera, mais um peru. Fazer, galera, um estábulo. Vamos pra cima dele agora. Fazer, galera, uma torre defensiva aqui. Faltam dinheiro ali pra mim pegar. Ele tá fazendo estábulo. Não tem como eu desconfiar, vamos encher, galera, que dê piques. Ele tá com arqueiros. Fazer, galera, inclusive uma torre aqui. Ele vai ter que ter uma preocupação, logicamente, forte e defensiva lá, galera. Chegar aqui mais uma pedra. Tem que colocar, galera, mais uma torre no meu... Gold. Zékeru, moto chung. Muito legal. Vou botar esse fogo aqui pra pegar madeira, galera. Botar mais um vio aqui na pedra. Vamos recuar. Vamos recuar. Fazer, galera, um muro aqui de uma vez pra ele não passar. Fazer aqui, galera, mais um muro. Ele tá soltando arque lá. Fazer aqui meu blacksmith. Vamos descer aqui, pessoal. Tô dando aquela holograda nele, tentando, é... Deixar ele, pessoal, meio parado lá. Deixar ele preocupado na situação defensiva e vou tentar clicar a galera pra cá, pessoal. Enquanto isso eu vou me... Fortalecendo aqui na minha base. Olhem lá a quantidade. Vamos pegar as paradas dele ali, galera. Vamos pegar as paradas dele ali, galera. O pacarrinho. Solta aqui a Madoka. Beleza. Ele perdeu bastante coisa lá, galera. Vou fazer, então, aqui, agora... Mais uma torre defensiva. Ternando de murar ali, galera. Fazer aqui, então, meu segundo... Colocar, então... Tem que ter uma entrada por aqui. Que, logicamente, tem que murar. Vou descer aqui, pessoal, pra ele... Não passar por aqui. Eu vou buscar quem tá, então, aqui pra Castel Age. Clicando pra Castel. Tem que ver se tem alguma passagem pra cá, galera. Opa, aqui agora... Horse Collar. Fazer aqui uns barquinhos de pesca. Não sei se tem passagem, mas por via das dúvidas... Opa, no Gold. Ele bloqueou ali por detalhes, galera. Olha, vocês podem conferir. Foi no limite. Beleza. Beleza. Opa. Vou fazer Blood Lines. Vamos, galera, fazer o segundo estábulo, caso necessário Também fazer workshop é interessante Colocar pedra mais rápido Dá uma olhada como é que está o kit do outro lado, galera Beleza, eu vou então, pessoal, aqui fazer Aqui meu primeiro centro Fazer o segundo centro aqui no meu gold Eu vou, pessoal, fazer então aqui agora por questões de segurança Um muro aqui, ele pode tentar fazer invasão via Ele pode tentar, galera, uma invasão até via Docas, tem que ter cuidado com isso Tudo possível Vou aproveitar então e fazer aqui um gate também Fazer aqui, galera Também um scout para me explorar outros setores do mapa Vou tentar boomar, galera É o mais indicado, eu não vou tentar me aventurar Contra unos em mapa de Yucatan, galera Vamos aproveitar aqui, galera, então Dar uma murada aqui também nessa Para não inventar alguma coisa ali no setor Coletar madeira mais rápido Pegando aqui, galera, os recursos Fazer um gate também na parte inferior lá, pessoal Vamos fazer aqui agora, então Gates aqui frontais, laterais Vou soltar, galera, aqui um gate Passa pra cá, então Passa pra cá, então Ele é capaz de tentar, galera Agora eu vou fazer uma marquiaria Ele é capaz de tentar Seas, eu vou fazer Skirs, então Não, vou fazer cavalo Eu vou partir pra Skirs, galera É muito natural É muito natural fazer, galera Seas De unos, galera Nesse tipo de jogo, nesse tipo de mapa Só que eu já tenho, galera Uma vantagem contra ele De ter upado mais cedo Então eu vou tentar usar isso a meu favor, logicamente Vamos pra esquerda Botar essa galera pra pegar pedra Fazer um castelo Focar nisso Opa, Skir, galera Colocar ali um novo Beleza, ele tá ali dando uma controlada naquele setor Beleza, a gente deu um jeito na Olhem só, ele já tá dando uma delamir lá Ele tá murando meu gold Como eu comentei, não é um jogador ruim É um jogador bom, pessoal Sabe o que faz Fazer um Kina Chegar essa pedra Vou aqui agora fazer, então, um muro Nesse setor, galera Ele vai tentar fazer aqui alguma coisa Nesse setor Vou fazer, galera Um bom mistério Eu vou fazer o campo de visão Vamos aqui, pessoal A minha food tá interessante Se eu conseguir Aproveitar e a pesca Mas eu preciso, galera De bônus De... Eu preciso de bônus, galera De... Fazer um castelo Tem que fazer também uma universidade Pode ser Eu vou full mango die mesmo Não vou pensar muita coisa Tô pondo agora a carroça de mão Desculpa ... Muito divertido. Clicando pra Imperial galera, pra gente tirar de castelos, então é a minha meta. Beleza, vamos soltando ali galera, eu vou precisar de bastante recurso, vamos pegar aqui as relíquias, temos uma relíquia aqui pra cima. Na verdade lá pra baixo galera, não, tá aqui do lado, então vamos pro pessoal aqui soltar o meu castelão, soltar aqui mesmo pessoal defensivo. Vamos continuar aqui pessoal desenvolvendo economia, acelerar a coleta de gold, de pedra, fazer lá embaixo arquearias. Vamos ver o pessoal aproveitando ainda pra ver se fixe. Vamos fazer casa. Beleza, a gente passa pra Imperial. Tá, tá tudo bem. Eu espero meu castelo ficar pronto, vou fazer então galera, um segundo castelo agora. Vou pra aqui agora toda a parte de Mangodais galera, vamos pra química. Vamos pra aqui agora a parte de Mangodais, tudo que foi referente pessoal ao Up de Cavalos. Vamos pegar esse gold aqui também. Vamos pegar esse gold aqui também. O pano do tamburing. Pela estrutura do mapa, eu vou ter que fazer galera também. Seiji Han. Tô upando balística. Vou fazer galera então agora um mercado. Já tem o mercado, vamos fazer aqui galera. Estábulos. Juntar um pouco de eco agora pessoal pra upar Elite Mangodais. Vou tentar fazer mais um castelo nesse setor aqui. Vou fazer o mercado. Tô upando agora toda a parte ali pessoal. de... Pra mim poder fazer galera meu army full. Timo, Twitter. Fazer aqui galera mais workshops. Pando abrir broca agora pessoal pra upar velocidade, vou upar também agora a RAM. Compandoوا abrir a loja. Analisa tem a.... Mano mais um gris. oag. Nem realmente impacto. Já cortamos mais um geral. A empresa está gigante de praga, mas vai ter um jogador pra acabe. Beleza, vamos aqui soltando Ele passa para a Imperial Vamos, pessoal, ter que fazer todo o preparativo Para pegar ele numa... Para não dar chance, galera Estábulos Vamos ver se o Upo também é... Vamos ver que pedra, galera Vamos para roçar Obrigado, Pai É um up obrigatório Solta aqui, galera Mais workshops Solta agora, pessoal Os ups de cavalo Solta lights na frente Vamos lá, pessoal Dar só aquela visitadinha no... Vamos quebrar ali, pessoal Beleza, vamos recuar E vamos começar, pessoal A fazer as nossas trebuchets Solta muito... Ele vem para lá Tem que ter um cuidado Vamos para piques Fazer, galera, aqui também Bastante trebuchet O Luz é uma civilização Sempre perigosa Mas a galera é Imperial Vamos fazer, galera, aqui o trabalho Ali no meio campo Estamos aqui mandando bastante light, galera Pegar aqui, galera Trebuchet dele Vamos recuar Estou aqui bastante, galera Vamos soltar piques na frente agora Para posicionar ali ao meio Vamos repondo aqui, pessoal Meu army Vamos dar uma mitrada aqui, pessoal Vamos pegar Eu vou pegar, galera, aquela triboche dele Vamos aqui para trás Vamos aqui, último ataque ainda Soltando mais Mangodice, galera Vamos sem parar Vamos continuar aqui, soltando Mangodice Beleza, vamos aqui, pessoal, agora desatracar e vamos mirar no castelo dele Se eu não faço full up aqui, galera, estava enfrentado Beleza, vamos aqui Avançando Soltar, galera, uns piques também para variar Aqui, uns skirs Vamos fazer, galera, aqui GG Vamos aqui, pessoal Beleza Aqui, galera, vocês conferiram, então Uma estratégia de Mongols Bem interessante, galera Esse aqui é o jogo defensivo dos Mongols Um jogador nível 750 Talvez ele poderia ser um pouco melhor Mas o objetivo, galera, desse jogo foi ver uma estratégia de Mongols Galera, essa estratégia eu faço ela bem forte Muitos top players fazem ela também Mostrando, galera, o poderio dos Mongols em Yucatan Você tem toda a parte que você pode pegar mais recursos Você pode aproveitar a pesca dos Mongols lagos como eu fiz aqui Mas a necessidade de fazer full up Para quando chegar o combate Ele contra qualquer civilização, galera Na Imperial Para você não ter nenhum tipo de problema Se ele tivesse outra civilização com Onegers Ou coisas do gênero Então aqui, galera Um contra-jogador 1750 A minha eco estava muito forte Vamos conferir como é que está o fechamento dessa partida Vocês podem ver que no recurso ele não foi tão ruim Ele é um jogador que tinha até um bom expertise econômico Mas eu peguei, galera, mais recursos em tudo Aqui na parte de um pouco tarde Eu peguei um pouco mais cedo que ele Nas kills foram três vezes mais que ele, galera Então é isso aí, caras, tem que sair do vídeo Comentem, dêem like E até a próxima E até a próxima E até a próxima